Música Meu nome é Antônio Neto, doutor Mangabeira eu gostaria de perguntar sobre o transporte público de Itabuna o que o senhor poderia trazer para beneficiar o nosso transporte público e o que o senhor acha sobre as taxas tributárias que são cobradas dessas empresas de transporte Olha, o transporte público em Itabuna é uma vergonha, nós temos aí praticamente uma empresa prestando serviço em Itabuna que cobra o preço que quer, faz acordos espúrios com a prefeitura e nós não podemos permitir isso para melhorar nós temos que botar concorrência, quando você bota 3, 4 empresas você melhora a concorrência e faz com que as pessoas tenham melhor qualidade do serviço Meu nome é Joana e eu queria saber sobre a situação daqueles canais de São Caetano que está em estado precário Olha, não é lastimável a situação que Itabuna se encontra em relação a esgotamento sanitário Os prefeitos que aí passaram, eles pegaram todo o esgoto de Itabuna e jogaram para os canais É por isso que os canais, que era só para passar água de chuva ou riachos, hoje se encontram completamente entupidos de lixo e esgoto Nós vamos criar um programa para que a gente possa fechar a maioria desses canais e criar um espaço de lazer em cima Nós precisamos rever a quantidade de recursos que tem para poder fazer isso, mas nós vamos começar a fazer Alguns canais nós vamos começar a fechar logo de imediato Meu nome é Wallace, boa tarde Aí eu queria saber o seguinte, o senhor falou sobre os canais em geral, saneamento básico, mas e o rio? Esse rio é reflexo dos prefeitos que passaram em Itabuna e não fizeram É fazer as estações de tratamento de esgoto Nós vamos criar estações de tratamento de esgoto para que esse esgoto seja tratado e a água seja jogada limpa no rio Vamos fazer as estações de tratamento para que a Itabuna não seja considerada um lugar fetorento, sujo, como é o rio Cachoeira Meu nome é Calita e eu como estudante gostaria de saber o que o senhor tem para oferecer para valorizar os professores que reclamam do desgaste do dia a dia Nós temos um projeto de desenvolver a requalificação dos professores, fazer com que o piso salarial do professor seja adequado Melhorar as condições de trabalho do professor, oferecer apoio, melhorar a merenda escolar para que haja uma melhor satisfação do aluno E tornar a escola, tornar a escola atraente para o estudante Nós precisamos criar espaços para que o jovem possa ter esporte e lazer também dentro da escola E vamos implementar esses projetos para que as professoras possam ter um tratamento diferenciado, diferente do que já aconteceu até aqui Agradeço a toda a juventude aqui presente E vamos juntos, vamos construir uma Itabuna melhor com a participação da juventude E procurando trazer felicidade, competência, trabalho, honestidade Tudo de bom para a nossa juventude Muito obrigado 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 Obrigado